Música Quem tá falando aqui é o Tito, da torcida Vale Verde Fala Eduardo, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Leandro, da torcida Vale Verde Fala Eduardo, aqui é o Buxicha da Barra Una Aqui é o Lucas, representante da torcida Bafo do Coelho Alô Eduardo, estamos aqui torcendo por você, torcendo para a sua volta aos gravados Juntos vamos vencer essa, você vai sair muito mais forte e que Deus esteja com você em toda a sua trajetória Tô passando aqui pra te desejar uma ótima recuperação, tamo junto Cara, eu queria aproveitar esse momento aqui pra te desejar muita força e tamo junto até lá, meu camarada Eu tô aqui pra te falar que Deus nunca nos dá um fardo, que a gente não possa carregar Sabe que estamos na torcida, que você volte logo a vestir a camisa do América Muita força pra você, que você volte mais forte ainda Eu vou acender a minha vela do Padre Eustáquio, que é um intercessor muito poderoso aqui de Belo Horizonte Pela sua saúde Você nunca estará sozinho Conta com a gente, um abraço